O projeto Sociedade para Todas as Idades do Superior Tribunal de Justiça recebeu a visita dos alunos do Centro Olímpico e Paralímpico do Gama. Durante o passeio, o grupo visitou a Galeria de Ministros, onde estão expostas as fotografias dos 98 magistrados nomeados para o STJ ao longo dos últimos 30 anos. E conheceu um pouco da história do tribunal. A gente explica, fala o detalhe, a Galeria, eles perguntam, eles acham muito bacana saber a história, inclusive, deles. Eles ficam muito contentes de estar aqui e isso aqui é uma forma de reforçar a parte do tribunal da cidadania. Depois de cantarem o hino nacional brasileiro, Brasil, somente, vença o pai e o fêmeo. Os 72 visitantes, a maioria com mais de 60 anos, assistiram a uma palestra sobre autonomia na maturidade, em que receberam dicas e orientações sobre a importância de praticar a atividade física. Pô, trocou. E aí, ó, trabalha com a medação doutora firme. Aos 75 anos, Dona Maria tirou os alongamentos de letra e demonstrou muita disposição para encarar a vida. Acho que é a terceira vez que eu venho aqui. Cada vez eu gosto mais. Sempre que a gente vem tem uma coisinha diferente. Tem uma palestra diferente. É assim. E assim a gente vai aprendendo, né? E a gente vai vivendo e aprendendo. A atividade física, ela vai manter a autonomia das pessoas. Então, sexagenários, feitos pesquisas em mais de 160 países, tem mais medo de depender de alguém do que de morrer. E o que vai manter a autonomia, a capacidade da pessoa ir e vir a hora que quiser, são os exercícios físicos. Depois de assistir a palestra, foi hora de relaxar com aula de meditação e declamação de poesias. Uma árvore pode se tornar frondosa. Pode se viver feliz sem carinho, sem os encantos fragantes de uma rosa?